O cara deixou o caminhão Estamos aqui na RS 122 São 3 e... 1 e 3 da tarde A gente venceu a curva ali Tomou a carreta ali Hoje é dia 12 de março de 2015 Estamos quase chegando aqui IP Na RS 122 Rio Grande do Sul Faz sentido aqui Antônio Prado Eu sempre digo galera Essas curvas aí são traiçoeiras Tem que tomar cuidado As vezes você tem habilidade para segurar o volante Mas não tem habilidade para segurar o que está lá atrás A carga Porque lá também trabalha Espero que não tenha acontecido nada com o motorista Que tudo esteja bem Pelo jeito está só a carreta ali Já tiraram o cavalinho Fica a dica aí Devagar nas curvas A melhor forma de fazer uma curva é diminuir a velocidade Põe isso na cabeça A melhor forma de fazer uma curva é diminuir a velocidade Obrigada Tchau 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 Obrigado.